Olá, as formigas cortadeiras estão atacando aí o teu jardim ou então a tua horta se liga nesse vídeo que eu vou lhe ajudar a resolver esse problema, vem comigo aí as formigas cortadeiras devorando tudo, elas vão comendo tudo aí que tem na horta, no jardim carregam tudo lá para o formigueiro para resolver esse problema você pode usar um formicida em pó mas que você precisa de uma bomba e precisa também saber onde é o formigueiro para injetar esse veneno lá no formigueiro mas isso aí fica mais para um agrícola e você pode usar um formicida granulado como esse aqui que é bem mais prático fácil de encontrar é barato também e funciona numa boa é muito bom elas gostam bastante é muito prático basta colocar o veneno aí próximo ao caminho que as formigas estão passando elas vão pegar o veneno levar lá para o buraco do mesmo jeito que elas estão levando a comida lá da horta ou do jardim problema resolvido nada de formigueiro aqui ó levaram todo o veneno aqui para o buraco então nada de formigueiro aqui em casa mais é interessante que você evite usar esse veneno aqui vencido porque o atrativo não vai funcionar e simplesmente elas não vão comer evite também de pegar esse veneno e jogar direto no buraco porque elas vão pegar esse veneno e jogar para fora como se fosse um lixo o interessante desse veneno aqui você não precisa saber onde está o buraco que só precisa saber onde está o problema então você vai lá na tua horta jogam um pouco desse veneno lá no caminho lá que elas estão passando elas levam para o buraco e pronto adeus formigueiro espero que eu tenha ajudado se tiver alguma dúvida deixe no comentário valeu tchau E aí E aí E aí